Reginaldo, explica para todos aí qual é o teor da reclamação de vocês. Primeiramente, a gente sempre vinha aqui no banco, a gente já tinha algumas barreiras, né? Algumas barreiras de acessibilidade, desde a porta de entrada aqui, que é a rampa, até os caixas eletrônicos. Por último, a gente tinha um caixa baixo aqui na parte do primeiro piso e que a gente seria atendido nessas caixas sempre que a gente era solicitado aqui no banco. Diante dessa situação, a gente sempre vem e foi tirado esse atendimento, né? O caixa, que era a lei de baixo, que a gente achava que era prioritário, foi tirado, né? E a gente sentindo essa dificuldade, tendo que esperar o funcionário descer ou subir. A gente não pode subir as escadas, né? O banco não é acessível na parte de cima. A gente que não tem mobilidade já, nenhuma praticamente, sentiu muita falta dessa situação, né? Do atendimento prioritário aqui embaixo. A moça, a primeira moça, falou que não era um caixa prioritário. Então, falando diretamente com o gerente, o gerente foi e falou, explicou pra gente. Colocamos toda a nossa indignação em relação à acessibilidade de caixas, caixa eletrônica, caixa lá dentro, que a bancada é muito alta, né? A bancada não dá acesso pra gente. A gente achou por bem fazer esse pedido de que o caixa voltasse pro térreo novamente. O gerente, muita gente boa, né? Atendeu a gente, bem educado. Falou que vai descer o caixa, né? Que hoje mesmo a gente já pode estar vindo e a gente vai conferir, né? Vai vir conferir novamente se o caixa desceu realmente, né? E ele falou que tá pra atender as nossas solicitações, a gente vai fazer isso formalmente, né? A gente já comunicou ao Vidorian, do Banco, e que nós vamos estar constantemente cobrando a questão da acessibilidade no nosso município. Não só no Banco do Brasil, mas em todas as instituições do município e a acessibilidade no contexto geral, né? Que é um dever e direito, né? Nós que somos amparados por lei. Lei federal, lei municipal, lei estadual. Então, somos dotados dessas leis e vamos cobrá-las, né? No sentido que nos favoreça.